O homicídio foi registrado na Grande Aracaju, um homem foi executado dentro de casa numa localidade conhecida como Vassouras, no conjunto Albano Franco em Socorro. Põe no Cidade. O homicídio ocorreu aqui nessa travessa Altair Lima Santos, no conjunto Albano Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro. O homem, de nome Darailto, foi assassinado nessa casa aqui. Vamos começar com o Elmo, que inclusive é amigo da vítima. O que aconteceu aí? A gente está sem entender até algum momento aqui, porque era um rapaz bom, um rapaz prestativo, amigueiro e um parceiro. Até agora a gente não sabe bem informar qual o motivo. O que você sabe do crime? A informação que eram quantos homens que chegaram aqui? A informação que nós tivemos foi uma pessoa só, com a moto bróis, branca e vermelha. Ele estava de calça jeans, blusão branco e de capacete. Saiu todo ensanguentado daqui, todo sujo de sangue. Ele chegou de moto, deixou a moto aqui estacionada, já em posição de saída, entrou e fez os disparos no rapaz. Vamos ver aqui também outro amigo da vítima aqui, que também lamenta muito a morte do amigo. Como é o seu nome? Adriano. Adriano, como era o Darailton? O pai era gente boa com a gente aqui, era sossegado, não tinha negócio de estar procurando problema com ninguém, não. Mas, aconteceu, a gente vai fazer o que? Ele é quem sabe, o problema é que ele está envolvido. A gente até agora não está sabendo o que foi que houve. Aí, chegamos aqui, se debatemos com um negócio aí dentro, né? Ele já morto, não estava mais respirando e a situação que é foi essa aí. Mas que a gente tem informação, que sabe quem é e quem não é, a gente não sabe. Porque a gente não andava dia a dia com ele, assim, 24 horas, porque eu não vim com ele, né? Mas, vai fazer o que? A situação foi essa aí que a gente encontrou. O Darailton foi morto nessa casa aqui, na Travessa Altair Lima Santos, que fica localizado no Conjunto Albano Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro. E informou Nivaldo Cândido.